A revolução, transformação, modificação substantiva da ordem, enfim, movimentos de subversão, de inovação, vai ter lá a revolução dos corpos celestes, isto é, o movimento de recondução. Bom, nós então pensamos a ideia de revolução principalmente nesse sentido moderno, que não é o sentido exclusivo carregado pelo termo ao longo da história. Então, veja bem, a ideia de reformismo ilustrado, ela separa uma supostamente inevitável associação entre ilustração e revolução, revolução francesa, e nos mostra então que a ilustração, ela podia ser muito bem ajustada a esse sistema. É precisamente o que acontece então com Portugal, porque os reformistas portugueses não são revolucionários. revolucionários, eles querem, no fundo, que Portugal volte a ser o que eles acham que Portugal foi algum dia. Querem então reconduzir, querem reconstruir a grandeza na medida do possível do império. Então é as naus que Pombal indica, simbolizando a grandeza perdida, mas perdida momentaneamente, não extinta de todo. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, a expressão reformismo ilustrado, ela é adequada, ela, enfim, nos ajuda a pensar esse conjunto de fenômenos, né? Mas, afinal de contas, o que foram essas reformas ilustradas? Políticas imperiais levadas adiante pelas monarquias ibéricas com vistas ao fortalecimento de suas posições. Foram políticas imperiais estatais embasadas em uma racionalidade aproveitada de uma forma de pensar o mundo que nós poderíamos chamar então de ilustração. Os políticos, os estadistas, eles se apropriam então de uma lógica de pensamento dessas luzes, dessa ilustração. E extraem daí uma racionalidade aplicada à gestão dos impérios. Por isso que esse reformismo é ilustrado, né? Porque há uma forma de pensar o mundo, né? Pautada na razão, que também é um conceito de época, a gente poderia discutir o que é exatamente essa razão, né? Bem, como quer que seja então, pessoal, essas políticas estão assentadas numa inspiração filosófica, né? E são políticas de recuperação. No caso português, mais especificamente, são modificações no plano da economia, no plano da política, no plano da gestão dos territórios ultramarinos, dos territórios europeus. O princípio fundamental é aproveitar ao máximo a disponibilidade das colônias portuguesas e da América, que são as mais importantes. Não que haja um desprezo pelas outras partes do Império Português, mas aí já há uma consciência muito clara, e isso remonta então a Dom Luís da Cunha, já falei disso, da centralidade que a América desempenha nesse arranjo geral do Império Português no século XVIII. Esse é o grande diferencial. O que Portugal tem que os outros não têm, salvo a Espanha, grandes possessões nas Américas. Essa centralidade, então, faz com que o governo português procure arrecadar mais com as colônias, controlar melhor essa arrecadação. Faz com que se preocupem, isso é tipicamente do Pombal, com o controle de qualidade dos gêneros coloniais. Com casas de inspeção, então, na colônia. Porque um controle melhor desses produtos de exportação tenderão a elevar o seu preço nos mercados internacionais e, com isso, elevar a arrecadação da coroa. Isso tem a ver com políticas de repressão ao contrabando, ao comércio ilícito. Uma nova racionalização das divisões administrativas do Império Português. Criam-se novos centros, novas divisões. O Rio de Janeiro, por exemplo, torna-se, então, a sede desse governo geral do Brasil em 1763. Até então é Salvador. Mas o Rio de Janeiro agora está mais próximo das minas. O Rio de Janeiro é uma região de, enfim, de grande desenvolvimento econômico, mais ou menos, mais recente do que a Bahia. O Rio de Janeiro está mais próximo da embocadora do Rio da Prata. Pode ajudar mais, então, a defesa militar da colônia do sacramento e das possessões meridionais dos portugueses da América do que a Bahia. Então, são rearranjos desse tipo. Companhias de comércio são criadas para monopolizar de modo mais eficiente o comércio colonial. Enfim, é um conjunto de amplas medidas visando essa racionalização da administração, da economia, da política, das forças militares. Pombal tinha sido embaixador de Portugal em Londres antes de se tornar secretário em 1750. E, nesse ofício londrino, o Pombal pôde desenvolver um diagnóstico próprio das mazelas advindas da submissão de Portugal à Inglaterra por conta dessa aliança. Uma das medidas, então, mais importantes que Pombal leva adiante como política de Estado é a nacionalização do comércio colonial português, que era majoritariamente controlado pelos comerciantes ingleses, conforme eu me referi anteriormente. Sim, então Pombal cria conflitos com a Inglaterra e é justamente isso que acontece. Portugal é aliado da Inglaterra. Portugal, inclusive, passa pela Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 1763, precisa dessa aliança, inclusive, militar da Inglaterra, mas também sabe descontentar a Inglaterra. Sabe abrir um flanco de debilidade nessas relações internacionais, que é uma espécie de preço a se pagar pelo fortalecimento político e econômico, esse melhor aproveitamento das possessões coloniais. Pombal cria outros conflitos, estabelece outros focos de tensão importantes. Em 1758, há um atentado, há uma tentativa de assassinato do rei Dom José I, e que, enfim, é atribuída, essa tentativa, a alguns membros da nobreza tradicional portuguesa. O marquês e a marquesa de Itávora e o duque de Aveiro. Sim, haveria um descontentamento dentre esses nobres tradicionais com uma política de nobilitação de novos quadros, desenvolvida, então, pela gestão pombalina. O que é essa política de nobilitação de novos quadros? Pombal percebe que é necessário estender a base do poder monárquico com o aumento de súditos, por um lado, isso tem a ver com políticas relacionadas aos povos indígenas, que eu vou explicar melhor na próxima aula, mas tem a ver também com a promoção, que significa cooptação, de novos quadros para o serviço público. E os ambientes coloniais oferecem, então, com suas possibilidades de prestação de serviço, que tem uma forma típica, tradicional, de nobilitação nesse antigo regime europeu, nessas possessões coloniais. Quer dizer, o sujeito presta serviços, ele é reconhecido com título de nobreza, ele vai galgando posições nessas hierarquias sociais. Pombal se vale disso, então, e há uma nobreza nova, digamos, vindo por aí. E, evidentemente, isso causa descontentamento entre os nobres mais tradicionais, isto é, aqueles que são nobres, porque nasceram em famílias nobres, de berço esplêndido e tudo mais. O duque de Aveiro, o marquês e a marquês de Itávora, então, eles são executados em 1759, em Praça Pública, em Lisboa, num espetáculo de pedagogia política, também bastante comum à época. O nosso caso mais conhecido é o de Tiradentes, que foi executado no Rio de Janeiro em 1792, segundo os desinformados, com requintes de crueldade. Tem requintes de crueldade, tem aí uma lógica pedagógica desse tipo de punição. Por que o sujeito, então, é enforcado, esquartejado e suas partes ficam apodrecendo durante um ano em logradouros públicos? Para que aquilo sirva de exemplo, para que ninguém se meta a fazer o que aquele sujeito fez. Sim, mas Tiradentes era um sujeito da ralé, por isso que ele foi o único, então, executado dentre os conspiradores de Minas Gerais, de 1788, 1789. Só que esses nobres aí são marqueses, é um duque. Já bem, pessoal, duque é o grau máximo da nobreza tradicional. É o maior título que o sujeito pode ter numa escala que começa com o barão, depois segue pelo conde, o visconde, o marquês, e, finalmente, o duque. Vocês sabem que a nobreza brasileira, não a portuguesa, a brasileira teve um duque só na sua história, não é verdade? O duque de Caxias, que foi ser duque lá no final da vida por conta da sua intervenção decisiva na Guerra do Paraguai. Ser o duque de Caxias, o negócio podia ter ficado muito ruim para o exército brasileiro. Isso é o topo da nobreza. Um nobre, um duque, ser executado em praça pública, num espetáculo de pedagogia política, geralmente reservado para estratos mais baixos da sociedade, mostra a tipificação da gravidade do crime cometido. E, ao mesmo tempo, uma demonstração de grandes poderes da parte daquele que administra essa pena. Estamos aí, então, em Portugal, esse Portugal que executa, enfim, dois marqueses, um duque e outras pessoas da família, estamos diante de um processo, então, inédito de tentativa deliberada de concentração de poderes nas mãos do rei e do seu principal ministro. Isso é muito importante, tá, pessoal? É a tal da conversão de uma monarquia em um império, para usar uma terminologia bastante em voga entre alguns historiadores. E 1759 é, finalmente, o ano da expulsão dos jesuítas. Por que os jesuítas são expulsos, então, do Império Português em 1759? Pouco depois serão expulsos também do Império Espanhol. Porque os jesuítas eram vistos como detentores de um poder concorrente. Veja, desde a criação da Companhia de Jesus, lá na década de 1530, eles são parceiros da expansão imperial portuguesa, da expansão imperial espanhola, não é assim? No século XVIII, essa lógica já se modifica. Eles podem ser vistos como concorrentes. Isto é, não interessa a essa política regalista, que é uma política regalista de fortalecimento e de concentração de poderes no rei. Não interessa a essa política regalista a existência de um grupo que detém não apenas uma grande autonomia no seio desse Império Português, como também um grande poder autônomo nesse Império. Claro, não dá para expulsar os jesuítas de repente, do nada. Então cria-se uma verdadeira propaganda contrária aos jesuítas. Eles são acusados de envolvimento na tentativa de regicídio, de assassinato do rei Dom José I, a toda uma campanha pública fomentada pelo Estado português de detração dessa Companhia de Jesus. No Império Espanhol, algo muito semelhante ocorre, de modo que a Companhia de Jesus foi extinta formalmente por Roma em 1773. Os jesuítas foram então formalmente dissolvidos como uma ordem, mas eles continuaram a existir na prática, foram se refugiar lá na Rússia. E em 1814, nessa Europa contra-revolucionária, nessa Europa reacionária, que é a Europa pós-napoleônica, que está, enfim, se rearranjando, nessa Europa, então, reacionária, nessa Europa legitimista, nessa Europa antirevolucionária, o Vaticano recria, ou legaliza novamente, a Companhia de Jesus, que também existe até hoje, como vocês bem sabem. Esse conflito com os jesuítas, então, tem impacto direto nos ambientes coloniais, porque os jesuítas, eles eram uma ordem missionária. Isto é, eles estavam atuando no Brasil desde 1549. Aí nós temos, então, uma dimensão da profundidade dessas modificações e dos seus muitos impactos que se espraiam por diversas partes desse Império Português e, principalmente, esse impacto aí na América Portuguesa. Esses conflitos todos, então, eles explicam por quê que quando Dom José I morre em 1777 e acende a sua filha Dona Maria I, o Pombal é afastado do poder. Tinha conquistado inimigos demais. Tinha mexido com muita gente. Inclusive, tinha perigosamente colocado em risco essa aliança com a Inglaterra. O reformismo, em linhas gerais, ele continua depois da morte de Dom José e pelo reinado de Dona Maria I, que ainda não era Dona Maria a Louca. Será a Louca em 1792, quando ela é declarada formalmente incapacitada de governar em razão de uma doença mental e que passa, então, o poder de fato, o exercício do poder principal ao seu filho Dom João, que é príncipe regente, o tal do Dom João VI, que quando vem para o Brasil ainda não é Dom João VI, só será Dom João VI em 1818, porque a mãe dele finalmente morre e ele pode ser, então, reconhecido como um rei. Até então, ele é um príncipe regente. Só um parênteses, pessoal, uma correção básica. assim, né? Dom João VI veio para o Brasil. Não, ele não era sexto quando veio para o Brasil. Simplesmente era o príncipe regente Dom João. Em função dessa Dona Maria a Louca, que ficou louca em 1792, e aí eu estou voltando para trás, em meio, a um reinado que é também reformista. As linhas gerais se mantêm intactas. Quais são as linhas gerais? recuperar o império, aproveitar as colônias, mexer sem transformar radicalmente no arranjo do império, potencializar esse crescimento, melhorar a inserção de Portugal e do seu império na competição internacional. Mas várias medidas são revistas, há, por exemplo, uma tendência à liberalização do comércio e não à monopolização do comércio, há uma recuperação do prestígio dos quadros da nobreza tradicional. São mudanças de ênfase. Algumas feições mudam. Mas essa base reformista, o espírito geral da coisa, se mantém até pelo menos 1808, quando a corte portuguesa se instala no Brasil. Claro, porque Portugal sempre pode vir a ser, mas nunca é aquilo que poderia vir a ser. Essa perspectiva futura, então, de recuperação, tende a valorizar a história, tende a valorizar o passado de Portugal, engrandecendo, engrandecendo, porque esse passado seria a fonte de exemplos a subsidiarem no presente a reconstrução dessa grandeza. Sim, de fato, Portugal era mais importante nesse cenário internacional no século XVI do que no século XVIII. Sim, mas há como que um exagero, há uma idealização dessa posição de Portugal no século XVI, de acordo com a leitura do século XVIII, de acordo também com a leitura do século XIX. Tudo bem, pessoal? As principais figuras desse reformismo, então, na sua segunda idade, a partir de 1777, serão Martinho de Mello e Castro e Rodrigo de Souza Coutinho. Nenhum dos dois comparável em termos de concentração de poderes, em prestígio, em impacto direto exercido pela personalidade na gestão imperial, como o caso do Sebastião José de Carvalho e Mello. Mas são os ministros mais importantes dessa nova fase de uma política que ainda é subsidiada pelos mesmos princípios. Tudo bem, pessoal? Tenho uma dúvida, pessoal. Claro. De que maneira o Rodrigo de Souza Coutinho atua nessas reformas? Você chama mesmo? Vanderson. O Vanderson pergunta, sim, mas fala um pouquinho aí sobre a atuação do Rodrigo de Souza Coutinho nessas reformas. O papel do Rodrigo de Souza Coutinho é variável ao longo do tempo. Quando a corte chega ao Rio de Janeiro, em 1808, aí sim ele é o principal ministro. Até então ele tem momentos onde ele é mais, onde ele é menos importante. O Rodrigo de Souza Coutinho ele é de muitos modos um discípulo do Pombal. Ele é um discípulo porque ele aprende com o Pombal o tal do diagnóstico geral, da tarefa a ser viabilizada por uma política imperial. Ele é um continuador do Pombal no modo de pensar a relação de Portugal com o mundo e as expectativas futuras de melhoria dessas relações. Bem, mas o Rodrigo de Souza Coutinho, no geral, ele é propagador de uma política não monopolista, como a do Pombal era. Então, nas gestões do Dom Rodrigo, as companhias de comércio elas são abolidas e o monopólio ele é flexibilizado. Veja, há uma diferença fundamental? Sim, mas é uma diferença calcada numa experiência. Isto é, Rodrigo de Souza Coutinho pôde apreciar as realizações do reformismo pombalino e perceber erros, acertos, agir com base em algo que já tinha ocorrido anteriormente. Este é um exemplo que é muito forte. Como que uma aparente negação de uma política na verdade significa a continuidade dessa política. O Rodrigo de Souza Coutinho vai atuar em vários setores de diferentes modos. E ele tem uma característica também que é mais típica desse final do século XVIII do que era em meados do século XVIII que é de escrever esses discursos. Fomento à agricultura, de reflexão em torno da benignidade das minas, da otimização das finanças, do fortalecimento do erário. Então, o Rodrigo de Souza Coutinho é mais escritor do que o pombal. Porque, a essa época, nessas últimas duas, três décadas, últimas duas décadas do século XVIII, uma das formas de difusão dessa mobilização reformista, é por meio de escritos. Veja, então, que a coisa é menos concentrada em termos de gestão do que na época do pombal. E não por um acaso, nós temos aí, então, uma multiplicação de discursos científicos, históricos, políticos, acerca de Portugal e das suas perspectivas de futuro. Isso é muito mais do governo de Dona Maria, iniciado em 1777, do que no governo de Dom José. Enfim, eu estou brincando um pouco com algumas comparações, com alguns exemplos que respondem parcialmente à sua pergunta. Tudo bem? Legal. Legal.